Agora são 11 horas e 49 minutos, o N1 hoje é da Fundação Altino Aventura, instituição que é referência em atendimentos na área de oftalmologia para a população e de graça. Você tem imagens ao vivo do nosso Globocop que sobrevoa o bairro da Itutinga e hoje o N1 vai mostrar como funciona esse lugar que tem 37 anos de existência. E já fez aproximadamente 29 milhões e 520 mil atendimentos como consultas e cirurgias. Oi Maristela, muito bom dia a você e a todos e todas que nos acompanham. A gente está aqui na recepção, é por onde tudo começa e olha, são quase 2 mil atendimentos por dia. Todas essas pessoas são atendidas por quase 200 voluntários. Além de atender todas essas pessoas, aqui também funciona como uma formação para médicos, oftalmologistas, mais de 600 já se formaram aqui. A gente vai contar um pouquinho dessa história, de quem está buscando atendimento, de quem já teve a vida transformada por esses atendimentos e quem viveu tudo isso e resolveu ficar para ajudar outras pessoas. Daqui a pouquinho a gente conta mais dessa história, Maristela. Agora é 11 horas e 51 minutos, bom dia para você que está chegando agora e o Globocop continua sobrevoando. Um dos prédios da Fundação Altino Ventura, no bairro da Itutinga, no Recife, é para lá que pacientes de todo o estado vão quando precisam de atendimento relacionado aos olhos. Vocês estão vendo que o atendimento aqui não é aquela coisa lotada, todo mundo é atendido com calma, com tranquilidade. Quais são as terapias que vocês fazem aqui para que tipos de deficiência? Bom dia. Bom dia. A gente atende os quatro âmbitos da deficiência aqui no centro de reabilitação, como você já havia falado. O auditivo, com fono, com terapeutas para reabilitar a audição. A gente faz concessão de próteses auditivas. A gente faz a parte física também, que reabilita na parte motora, quanto na piscina, que vocês vão ver já já. A parte visual, com a estimulação visual para as crianças e a intelectual, que a gente atende muitos pacientes autistas aqui na casa. Em média, quantos atendimentos por mês? Mil pacientes por mês. E na história, assim, de 2023, a gente atendeu cerca de 600 consultas médicas e terapeutas. Me conta, o que a terapia na água facilita, por exemplo, no caso da Luana? Boa tarde a todos. Aqui com a Luana, a gente está trabalhando o treino de marcha e também o controle postural. Então, para ela, a fisioterapia aquática traz vários benefícios, como fortalecimento muscular. Tem algumas atividades que ela não consegue executar no solo. E aqui na piscina, a gente consegue com maior facilidade. Então, essa atividade que a gente está fazendo aqui é sempre associada ao lúdico, que é para potencializar mais ainda a intervenção. E como vocês estão vendo, ela gosta muito. Olha, vou mostrar aqui os consultórios. São 33 salas. E assim, eu estou espantado. Eu não conhecia a fundação, confesso. A limpeza, a organização, a tecnologia utilizada aqui são de impressionar qualquer pessoa. A gente parece estar naqueles filmes, assim, naquelas séries da Globo, sabe? Séries médicas. As pessoas são muito bem atendidas, tudo muito rápido, tudo muito ágil. Essa área é dividida por cores. A gente tem amarelo ali, azul aqui, a gente vai para o polo verde. Por que é dividido por cores? Porque quem chega aqui não está enxergando direito, né? Mas pelas cores, a pessoa consegue enxergar melhor. Então, ela consegue se identificar para que setor, para que polo ela deve ir. Só para vocês terem uma ideia, só de catarata foram 14 mil cirurgias, só esse ano, aqui na Fundação Altino Ventura. Para a Ketiane, fazer a diferença na vida de outras pessoas com deficiência visual é mais que uma missão. A inclusão começa quando você se permite entrar no mundo do outro e permite o outro entrar no seu. Mas eu acho que recompensa, ela acontece quando você deixa legado. Porque quando eu dou uma alta para um paciente desse, que ele está com a autonomia dele resolvida, que ele aprendeu aquilo que ele precisava, que ele sai daqui escrevendo a sua própria história, você olha assim, pronto. Eu não deixei apenas um aprendizado, eu deixei um legado. Obrigado.